É tão bom, quando ninguém sabe da nossa vida Tem o pote de vilão As paredes sempre fazem intriga Sem moral pra facilão Achando que é fácil viver bem a vida Meu impete não é não Você só se importa com ouro e batidas Yeah Nem todo mundo vai defender o teu nome Enquanto não tiver peça